Tudo bem com você? Bom, eu estou muito bem aqui e espero que você esteja excelente aí também. Muito obrigado por acessar esse vídeo. Nesse vídeo eu vou te ensinar como que você faz para criar capas de ebook em 3D e ainda criar mockups que você pode utilizar nas suas postagens, pode utilizar nas suas páginas de vendas, no seu blog e criar também gifs, vídeos em mockups que você pode utilizar aí também nos seus artigos, nos seus trabalhos e projetos digitais. Fique nesse vídeo até o final porque no final eu vou te mostrar uma baita novidade como que você faz para ganhar dinheiro com o que eu estou fazendo hoje, tá bom? Então se você é inscrito nesse canal, dê o seu like. Se você não é inscrito ainda no canal, dê o seu like. Se inscreva porque vai valer muito a pena. Eu isso eu garanto para você, ok? Obrigado e vamos lá para a tela do meu computador e eu vou te mostrar o passo a passo. Estou aqui agora na plataforma Builderall, onde eu vou criar aí, mostrar para você como se cria uma capa de ebook em 3D e também a criação de mockups desde gifs, mockups post, mockups em vídeos e você vai aprender aqui nesta plataforma aqui agora comigo, tá bom? Se você não conhece a plataforma Builderall, é a plataforma mais completa do planeta, tem mais de 29 ferramentas reunidas em um lugar só para quem quer montar a sua estrutura de negócio digital, desde afiliado, produtor e até mesmo para quem trabalha com marketing multinível, beleza? Bom, vamos lá, descendo aqui embaixo, a ferramenta que eu quero ela está aqui, deixa eu achar, estudos de mockups, essa é a ferramenta que eu vou utilizar para criar aí a capa do ebook. Clico nela, ela vai abrir aqui para mim em tutoriais, remover, entrar, eu vou criar em entrar. Então, como você pode ver, já abriu aqui, tá? Todos os estudos do mockups, todos os templates são esses daqui, são esses templates que eu vou utilizar aqui, capa em 3D, em 3D. Aqui, tá vendo onde eu posso criar aqui? Eu posso criar aqui, ó, esse template eu posso colocar aqui como o meu ebook também, mas não é esse que eu vou utilizar. Quero te mostrar como você faz uma capa para o ebook, mas quero que você veja aí também todas as opções que você tem aqui dentro da Builderall, utilizando esta plataforma Builderall, ok? Bom, aqui tem uma opção, aqui tem outra opção, aqui tem outra opção, aqui tem outra opção, aqui tem outra opção, aqui tem uma outra opção, tá? Então, eu vou utilizar, bom, eu vou pegar essa aqui, ó, vou pegar essa opção aqui, tá? Para você ver, primeiro eu acesso ela aqui, ela abre assim para mim, aí eu vou vir aqui, ó, vou pegar o número dela aqui, tá vendo? Ela tem 1.374 por 1.900, eu preciso pegar uma imagem que tenha essa medida aqui, ó, então eu preciso criar uma imagem que tenha essa medida, porque essa imagem que eu vou criar, ela vai vir aqui, ó, nesse livro azul em cima, aonde vai se tornar o meu ebook, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar essa imagem aqui, ó, no Canva, no Canva você serve para muitas coisas que você pode criar, porém eu vou mostrar aqui como criar a capa para o ebook, tá? Legal? Vou aqui embaixo, ó, quero o Dimensão Personalizada, clico em Dimensão Personalizada, que é aquela medida que eu vou colocar, qual é a medida? Essa medida é essa medida aqui, ó, é 1.374 por 1.900, então volto aqui, coloco 1.374 por 1.900 de altura, eu clico em criar, eu posso digitar aqui, ó, é, eu vou colocar assim, a mente, que é uma imagem que eu vou, de acordo, que eu vou criar, aqui, ó, que é o nome da capa do ebook, vai ser Pensa e Riqueza com a Bíblia, esse é o nome do meu ebook, aqui, pronto, esse, esse vai ser, ó, tá vendo, ó, trouxe exatamente o que eu preciso, ó, aí vou ver se vai ter que pagar, ixi, não, não vai, ainda bem, maravilha, então, vamos lá, eu vou pegar aqui, vou editar agora aqui o texto, ó, pego aqui, apago, escrevo, Pensa e Riqueza com a Bíblia, Pensa e Riqueza com a Bíblia, Pensa e Riqueza com a Bíblia, esse aqui, de baixo, é, aqui eu posso editar aqui também o texto, é, conheça, os, os poderes, bíblicos que os homens os homens mais ricos do mundo utilizam então, esse aqui mesmo vai ser exatamente isso, aqui de baixo eu não vou precisar é, remover marca d'água, mano, como assim, velho, tem marca d'água aqui? Poxa vida! chato, hein? que chato! é, infelizmente, aquela, aquela mente, aquela, aquele que lá não vai precisar eu não vou poder colocar porque tá com uma marca d'água, mas beleza, você vai entender que que eu vou fazer aqui agora, porque tem uma saída pra isso, eu vou te mostrar aqui, beleza? primeiro eu vou dar uma cortada aqui, dar mais uma cortadinha aqui, vou dar mais uma cortadinha aqui, outra, isso, vou deixar aqui um pouquinho pra baixo, isso, vou deixar assim, acho que assim tá bom, vou aqui agora, ó, tá vendo aqui, vou aqui, elementos, vou em elementos, e vou ver se eu encontro alguma coisa parecida com o cérebro, uma mente, alguma coisa assim, vamos lá, colocar de novo, mente, 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 vamos ver se vai aparecer alguma coisa, de elementos, cara, então tem pente, apareceu um monte, mente, aí apareceu um ali, já vi que vai poder usar, ó, tem vários, né, esse aqui é grátis, esse aqui é grátis, esse aqui é grátis, esse aqui é grátis, tá vendo? se tiver grátis, se tiver com, com, cobrando, aí já não, ó, tá vendo? então tem alguma coisa grátis, outras coisas cobram, né, tudo vai depender, o que você gostar, você pode até comprar, não tem problema nenhum, às vezes eu compro alguns, mas nesse caso aqui eu não vou comprar, eu vou utilizar o grátis, deixa eu ver se vai ficar bom esse, talvez, talvez esse fique bom, deixa eu diminuir, deixa eu diminuir, tá, deixa eu mudar a cor, acho que vou mudar a cor, tá bem, deixa eu ver se eu mudar a cor, deixa eu ver se eu vou colocar essa cor aqui, não, acho que é essa cor, não, é a cor parecida com o texto lá em cima, bom, eu acho que é isso aqui, não acho que não tem mais nada a fazer, pense em riqueza, pense em riqueza, com a bíblia, conheça os poderes bíblicos que os homens mais ricos do mundo utilizam, maravilha, legal, essa vai ser a capa do meu e-book, quer dizer, vai ser, a capa do e-book não é exatamente essa, então é esse post aqui que eu vou criar lá, a capa do e-book em 3D, como vocês podem ver, então eu vou aqui, abaixar, abaixo, volta aqui, bom, agora o que eu vou fazer, eu vou clicar aqui, ó, enviar imagem, clico em enviar imagem, vou aqui em downloads, e já está ali na imagem, pense em riqueza com a bíblia, clico em cima dela, dou um abrir, já abriu, está vendo, já mostrou, está vendo, está vermelhinho aqui, está vendo esses sinais vermelhinhos, é porque está me indicando que encaixou certinho na medida que esse template me pede, me pede uma medida de 1.380, né, 1.374 para 1.900, então encaixou certinho, aí eu vou aqui, ó, e coloco, pronto, cliquei em cima do pronto, ele já foi para lá, agora eu quero visualizar para ver como ficou, se ficou bom, ver resultados, clico em ver resultados, maravilha, aí, está vendo, já foi criado, ó, está vendo, ó, capa do e-book, ó, beleza, então, essa é a capa do e-book, já foi criada, eu posso criar agora outros posts, que nem eu te falei para você, eu posso criar o mock-up, mock-up em vídeos, posso criar o mock-up em outras coisas, né, e vou te mostrar aqui agora, tá, então, eu vou fechar aqui, vou aqui em cima agora, vou te mostrar aqui, ó, está vendo aqui esse vídeo, vídeo, eu posso colocar meu post aqui, ó, então, eu clico aqui, ó, clique em cima, vai me abrir, aqui a medida que está pedindo é 1.024 por 768, então, vou aqui no canvas e vou mudar aqui, ó, 1.024 por 768, ok, é isso mesmo, deixa eu confirmar aqui, isso mesmo, 1.024 por 768, beleza, então, vou criar design, vou pegar esse aqui, ó, nesse primeiro aqui mesmo, para ser rápido, então, vou lá ok, ó, que a gente tem que seats, ó, vou gravar aqui, ó, acho que é sóker, ó? ó, vai me abrir aqui agora, ó, ó,こん tá de volta, ó. ó, vem aqui agora, ó, vem around, ó, vem aqui agora, ó, quinzena, vizinha, vizinha, vizinha pro 25 agora, Steve Lima, vizinha prinha, uh... ó, vem aqui agora, fortuna, vizinha, vizinha cola, vizinha Então, eu já vou baixar aqui, baixar. Lembrando que pode ficar muito melhor que isso, tá? É que eu tô aqui te mostrando pra você entender como que você pode utilizar essa ferramenta maravilhosa aqui, aliada com o Canva gratuito, né? Essa ferramenta aqui é a Bidural. Essa aqui é uma das ferramentas, são mais de 29 ferramentas que você pode utilizar aí pra estar desenvolvendo a construção e a divulgação do teu negócio digital. Vou enviar a mídia. O vermelhinho aí tá sinalizando que ficou bem encaixado onde deve ficar, na medida correta, tá? Então, é importante sempre colocar na medida correta pra não ficar feio. Coloco pronto. Vê resultados. É um vídeo aí de um minuto. Você pode pegar esse vídeo depois, transformar ele num vídeo quadradinho e colocar no Instagram. Aqui mesmo na Bidural, né? Aqui mesmo na plataforma tem esse aplicativo pra você pegar tudo isso aqui, ó. Transformar num quadradinho menor e poder postar no Instagram e aí também postar na fanpage. Ou usar esse GIF, né? Esse mockup GIF aqui, esse vídeo, né? Aí no seu blog ou na sua página de venda, alguma coisa assim do tipo, tá bom? Então, é isso, tá? Eu vou até abaixar esse aqui. Vou abaixar, colocar abaixar. Ótimo! Por você ter ficado até o final desse vídeo. Gratidão mesmo! Bom, como eu te falei no final, eu ia te falar como você faz para ganhar dinheiro com essa plataforma. Mas primeiro, deixa eu te avisar. Se você precisa criar capa do teu e-book, você pode clicar no link aqui agora, na descrição desse vídeo. Fazer sua inscrição, o seu cadastro aqui na Bidural por sete dias grátis. E você pode criar quantas capas você quiser durante sete dias. E não só capas, você pode criar aí seu funil, sua página de venda. Você pode fazer aí um teste por sete dias grátis aqui na Bidural com o link aqui na descrição. E poderá me chamar no WhatsApp para que eu possa dar o suporte e apoio para você criar o teu projeto aí que você precisa, tá bom? Bom, agora como que você pode ganhar dinheiro com a Bidural? Além de você utilizar a Bidural para montar os seus projetos, a tua estrutura de marketing digital, você pode promover a Bidural para outras pessoas adquirirem. Toda pessoa que você promover como afiliado, você vai ganhar aí comissionamento. Por exemplo, se a pessoa comprar o plano básico lá, você ganha 40 reais. Só que essa pessoa que adquirir com você e se tornar afiliada também, ela é indicando você ganhando os indicados dela também. Ou seja, é um sistema de afiliado e co-afiliado em dois níveis, que você pode ganhar comissionamento e quanto mais você indicar, mais você irá ganhar, tá bom? Tem pessoas que estão ganhando muito com a plataforma Bidural. Então aí essa é a oportunidade para você também. Bom, é isso aí. Gratidão, beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui, fui, fui! Fui! Obrigado.